Olá a todas e todos, eu me chamo Márcia Couto e sou professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E estou aqui para convidá-los à leitura de um artigo que chama A Contribuição da Interseccionalidade na Compreensão da Saúde, Doença e Cuidado de Homens Jovens em Contextos de Pobreza Urbana. Esse artigo, cuja primeira autora é Helda de Oliveira, faz parte de uma pesquisa que ela empreendeu no seu pós-doutorado junto ao nosso programa. Helda, que fez o doutorado na Escola de Enfermagem da USP e durante o doutorado fez uma pesquisa na modalidade pesquisação envolvendo jovens da periferia da Zona Leste de São Paulo, especificamente no bairro de Guaianazes, produziu material empírico riquíssimo na ocasião e que agora vem apresentar, a partir de uma releitura interseccional, alguns resultados instigantes. A perspectiva interseccional, nós consideramos, é a grande novidade que esse artigo traz, porque as pesquisas envolvendo jovens no contexto de periferia urbana e a violência que são acometidos já é bastante comum no campo da saúde coletiva. Mas as investigações de saúde ainda são raras as contribuições da perspectiva interseccional, que é bastante recente, que propõe a incorporar nas suas análises a complexidade de fatores, não apenas econômicos, mas também geracionais, de gênero e de raça-cor, que incidem nos corpos dos sujeitos e em suas experiências. E que tem gerado importantes contribuições para entendermos, não apenas a dinâmica dos processos subjetivos de produção de saúde, adoecimento e cuidado, mas também o quanto a influência das estruturas sociais e dos constrangimentos sociais impactam nas possibilidades de realização humana em amplos segmentos da nossa sociedade. Nós trabalhamos, portanto, a análise de material empírico, como eu falei, bastante rico. Helda, a partir dessa metodologia de pesquisação, realizou em 2014 13 oficinas com participação de homens jovens de 15 a 17 anos e captou uma densa riqueza sobre a forma como eles compreendem a relação com o consumo, a relação com o universo das violências policiais ao qual eles estão submetidos, os processos de construção de uma masculinidade que tem como referências baile funk, formas de sociabilidade, lazer entre pares, mas também questões relacionadas aos desejos ou aos projetos de sujeitos desses jovens. Na verdade, nesse artigo, nós não exploramos uma categoria como principal ou primordial, porque a perspectiva da interseccionalidade nos dá a orientação de não atribuirmos aprioristicamente a nenhuma das categorias de compreensão da realidade, seja classe, gênero, geração ou raça-cor, uma primazia. A importância que a gente defende aqui, a partir dessa análise interseccional, não apenas teórica, mas a partir de passos metodológicos dessa análise interseccional, é de que não há o privilegiamento de uma categoria sobre a outra e que é na análise dos dados que a gente vai descobrindo a produção de interconexões e relações entre as categorias e a forma como elas afetam a vida das pessoas. Ou seja, nesse artigo, talvez a grande novidade seja explorar a partir da experiência de pessoas jovens em contextos de periferia urbana, como essas marcações sociais, que também são identitárias, promovem desigualdade, promovem exclusão social, mas também promovem sentidos de pertencimento e de busca de espaços de realização na vida em sociedade. Fica a leitura para vocês e agradecemos bastante todos os comentários que vocês possam nos enviar sobre suas leituras.